Música Programa Atividade chegando para mais uma edição Nesta segunda-feira, dia 26 de julho de 2021 Minha gente, eu comento aqui diariamente Olhem a velocidade implacável do tempo Aproveitem, a vida é maravilhosa Se você souber aproveitá-la, tá bom? Olhem a Covid, eu não vou mais falar muito de Covid Está na hora de virar página, né minha gente? Vamos lá respeitar protocolos, infectologistas, decretos E vamos, né, sem aglomerações E vamos nos encaminhar para um tempo novo Um tempo de normalidade, tá? Que o fim do ano esteja aí, Natal, Ano Novo As pessoas se abraçando, né, confraternizando famílias No corporativo, no social, etc e tal Faça a sua parte Vamos adiante Dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul O Grande Banco do Sul E também Grupo Zafari 86 anos É o nosso mercado do planeta Banrisul, o banco que encanta todos os gaúchos correntistas Pessoa física, pessoa jurídica Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol Vamos ver aí o campeonato brasileiro Dupla Grenal não foi bem de novo O Grêmio não passou de um empate na arena Contra o América Mineiro O Grêmio continua lá no rodapé Não é mais o Lanterna, mas é Está lá naquela zona horrorosa E o Internacional se aproxima dessa zona, né? Também não foi feliz lá no Paraná Contra o Atlético Paranaense E perdeu por 2x1 E notícias nós temos dos dois clubes Antes de passar para o Sérgio Perotto Eu digo o seguinte Lá no Grêmio tem umas situações complicadas Trouxeram o seu Luiz Felipe Escolari Filipão Está em fim de carreira, né? Vamos combinar Está rico, tudo bem Coisa boa, competência Ele treinou, saiu do Grêmio Foi para Portugal Treinou seleção portuguesa Passou por vários clubes Enfim, né? Está roubou na sombra, como se diz Mas parece que está mandando no Grêmio também Porque diziam que o Renato mandava lá no Grêmio Mandava mais que o Romilgo Bolzano Júnior O que não é verdade Não é verdade Só é aqueles meia dúzia Meia dúzia que não gostam do Renato Que dizem que mandaram o Renato embora Ninguém manda o Renato embora em lugar nenhum No Grêmio não manda No Grêmio não manda Mas o seu Filipão Por exemplo, está com uma bronca Com esse Rafinha Esse rapaz aí Por quê? Porque a direção andou consultando Certos atletas expoentes do grupo E o que vocês acham? Você tem uma aí para contratar Fulano, Beltrano, Filipão O Rafinha diz Olha Não sei Não fez um comentário favorável Não tem outro Não sei se melhor Não sei quais foram as palavras Que o Rafinha usou Para dirigentes Ok? E isso chegou nos ouvidos do seu Filipão Está queimando o rapaz Está queimando o rapaz Então ele está de dono do Grêmio também Quanto é que custa o Rafinha por mês? 15 milhões E a folha de pagamento do Grêmio Porto Alegrense 15 Daí o seu Filipão Esse joga Esse eu não gosto de ti Tu diz que não queria que eu viesse para cá Então tu não vai jogar Mas não pode O atleta é patrimônio do clube É um ativo do clube Então não pode fazer isso O seu Filipão O Grêmio paga o seu salário Que é alto Seu salário Seu Luiz Felipe Escolar Te acalma E vai jogar agora Segunda divisão Já está dizendo Que está desfalcado Do fulano Do Ferreirinha Diego Souza Já está começando A contar a história E exigindo Mais duas grandes Contratações Lá no Grêmio Porto Alegrense Até precisa Mas não é assim 24 horas E ele já está dando Um recado Que se for mal Lá contra o Vitória Série B Copa do Brasil Aí já está dando Uma desculpa antecipada Não é assim Então tá E lá no Internacional Depois a gente fala Dos scores No Internacional O seu Edenilson Quer embora Quer embora A sua família Está sendo ameaçada Por torcedores Veja só que crueldade Que banditismo Quer dizer O clube não vai bem Deposita nos ombros Um atleta Que bateu uma penalidade Não foi feliz O clube se desclassificou Na Libertadores E agora o atleta Está pagando esse ônus Aí de ameaças Para a sua família Puxa vida Que baixaria Que baixaria O Internacional Está passando Uma nuvem Prenta Uma bairra Finanças Horrorosas Horrorosas E o seu desempenho Em campo Horroroso E aí o torcedor Ainda faz esse papelão Pelo amor de Deus Então tá Vamos falar aqui Rapidamente de Grêmio E América Mineiro Então empatando na arena Um a um O Grêmio estava vencendo E cedeu o empate Mais uma vez Na arena Sérgio Pelotão Filmas O Grêmio já tem Um monte de problema O Inter também Não precisa criar mais Do que já tem Que coisa isso E eu fico impressionado No seu relato E o Silvas Trouxe aqui Relato de última hora Coisa que aconteceu Hoje à tarde Que foi divulgado Já tá sabendo aqui Eu fiquei sabendo também A tardinha A respeito Dessa indisposição Do Luiz Felipe Com o Rafinha E são coisas assim Que eu fico impressionado Como é que pode Vazar tanto O que acontece Em vestiário Quer dizer A diretoria Se reúne Primeiro que eu achei Que foi errado Ela vai se reunir Pra ver O que o elenco Acha do Silvão Tem que chegar lá Bater na porta Aqui tem diretor No vestiário Aqui funciona assim Nosso treinador Vai ser Luiz Felipe Escolar e ponto Aí tu vai questionar Perguntar Ouvir Perguntaram Eles disseram O que pensavam Eu também Se fosse consultado Eu diria Olha eu acho Que não é a melhor Opção do programa Perguntar E aí tu vaza Ligeirinho Que barbaridade Agora Silvas Sabe que A preocupação Eu quero contratar Primeiro Sempre que Como empresário Como líder De alguma instituição Eu sempre procuro dizer Olha não adianta dizer Não vamos buscar culpados Essa frase Eu nunca gostei Eu sempre digo Nós vamos Vamos buscar os culpados Chamar atenção Levantar a cabeça Para corrigir Então alguém é culpado Dessa situação E para mim A direção É quem manda no clube Então tanto de Inter Como de Grêmio Nós temos que culpar Sim a direção E chamar atenção Porque ela criou o problema Ela vai resolver O Grêmio teve períodos Assim de grande sucesso Deve ser o seu presidente Sanhou as finanças Com um bom saldo Tudo mais Mas andou contratando Tomar Andou se perdendo Tem que criticar Também quando erra Como elogiávamos lá Então a direção do Grêmio Eu não sou expert Para dizer qual é a solução A direção do Grêmio Tem que saber Qual é o melhor treinador Porque está lá Convivendo E qual é a solução Eu só sei Que Fortaleza Ceará Atlético Goianense Eles devem ter Uma folha de pagamento Com 10% Da folha de Inter E de Grêmio Se tanto Esse não tem problema nenhum Eles vão com o que tem Então lá Fortaleza é o terceiro lugar Terceiro colocado O quarto brasileiro O Ceará está lá para cima Atlético Goianense Está chegando E nós aqui Com esse dinheiro De 15 milhões De salário Por mês Na vista e lanterna Ah não Tem que ter solução E a solução tem que estar Pela direção Vale para os dois times Está certo Está certo Correto Lamentável que esteja Acontecendo tudo isso aí O Grêmio também Quando embarcou Teve que tomar um caminho lá Tanto a segurança Do aeroporto Salgado Filho Como a própria segurança Do Grêmio Porto Alegre Também O pessoal estava furioso lá Meia dúzia de torcedores No embarque do Grêmio Para ir jogar com o Vitória Lá na Bahia Então isso aconteceu hoje também É uma lástima Porque não está certo É isso aí não tem Isso aí é falta de civilidade Né minha gente Isso aí é baixaria Chinelagem Chinelagem total História é essa História é essa Abandona o clube Não torce mais Vai tratar de outras situações E Tchau Garibaldi Ok Vamos adiante Então Olha aqui minha gente Vamos falar do melhor banco Do estado Que é o Banco do Estado Rio Grande do Sul E ele estende a mão Para todos nós Pessoa física Pessoa jurídica Com taxas civilizadas Na hora que nós necessitamos E na hora que nós queremos prosperar Está aí o Banco do Estado do Rio Grande do Sul Fazendo a sua parte Estendendo a mão A todos nós gaúchos E está com um foco Maravilhoso agora Olha o foco Foco Olha só O Banco do Estado do Rio Grande do Sul O Banco do Estado do Rio Grande do Sul Está simplesmente focando O agronegócio Por isso que se diz E você vai ver aí no VT O agro é o nosso chão Que maravilha É a produção primária Sustentáculo do Estado Dá uma olhada O agro é o nosso chão Por isso é que a gente sabe Que o agronegócio Precisa de soluções completas Como uma conta exclusiva Para quem é produtor rural Ou agropecuarista Ou meios de pagamento Canais de autoatendimento E serviços que facilitem o dia a dia Porque quem produz Quer mesmo é manter o foco No crescimento do seu agronegócio Venha falar com a gente Banrisul O agro é o nosso chão Ok Vamos falar agora Do armazém do queijo Empório Gourmet As maravilhas gastronômicas Do armazém do queijo Ali na Murilo Furtado 254 Em Petrópolis Estacionamento tranquilo Toda quadra na frente Você pode estacionar o seu carro Segurança Atendimento de primeira grandeza Por todos os colaboradores Do armazém do queijo Empório Gourmet Quem trouxe isso Para Porto Alegre Essa maravilha Armazém do queijo É esse empresário aí João Tomeleiro Neto As maravilhas da gastronomia italiana Aqui em Porto Alegre Padaria Queijaria Merceria Gourmet Em Porto Alegre Uma ótima oportunidade Para quem aprecia o sabor Da Serra Gaúcha Aqui em Porto Alegre O WhatsApp Olha aqui minha gente É o 980207107 E o fixo é o 5133920085 Aperto de segundas aos sábados Das 9h30 às 19h30 Domingos e feriados Fechado Minha gente Tem maravilhas Armazém do queijo Tanto em bebidas Vinhos nacionais importados E os produtos Você está vendo aí Olha que espetáculo Pizzas Olha aqui Calçones Temos lá Brusquetas maravilhosas Empadas Bolinhos de bacalhau Espetaculares E mais Olha aqui Da Serra para a capital Temos aí Camarão Pato Marreco Salmão Cestas para presentes Praços prontos Teleentrega também Olha aí Produtos importados Nacionais Queijos nacionais importados Assim como frios Nacionais importados Só coisa boa Lá no Armazém do Queijo Empório Gourmet Aberto de segundas Aos sábados Das 9h30 às 19h30 Então te liga Com teleentrega De primeira grandeza Também Só motoqueiro civilizado O Armazém do Queijo Não trabalha com maluco Então Sua encomenda Chega bonitinha No seu endereço No seu domicílio Porque é gente Altamente qualificada Que trabalha lá No Armazém do Queijo É seleção Não é qualquer um Chega lá e Deixa que eu levo Não funciona Não funciona Essa é a filosofia Do empresário João Tomeleiro Neto As coisas tem que funcionar Devidamente E com qualidade Então teleentrega Faça seu pedido E daqui a pouco Acho que amanhã Eu já vou estar falando Do prato das sextas-feiras Tá bom Então te liga Com o Armazém do Queijo Empório Gourmet Sucos Petri A bebida Todas as estações Seja natural Do seu slogan Simplificar a sua vida É o nosso melhor objetivo A auxiliadora predial Telefones Aqui em Porto Alegre Sua matriz 51-3216-6100 Lá em São Paulo Bombando A auxiliadora predial Em São Paulo É o 11-23-48-4000 O site Auxiliadora predial.com.br Carteira de aluguéis Garantia para o seu patrimônio Compra e venda de imóveis Administração de condomínios A auxiliadora predial Simplificar a sua vida É o nosso melhor objetivo Tá Então tá E a Aspeciro Previdência Tá aí né Garantindo sempre Qualquer dificuldade No seio familiar Ela é a centenária Aspeciro Previdência Quem não tem um plano De previdência complementar Está sempre no risco Aí surge a importância Da Aspeciro Previdência A certeza de um futuro tranquilo Como eu digo Ela é centenária Ela está sediada Em Porto Alegre No centro histórico Na Praça Otávio Rocha 65 O telefone é 51-3228-1999 E o site é aspeciro.com.br Minha gente Eu vou dizer pra vocês O seguinte Vai baixar a temperatura Violentamente Mas vai baixar mesmo E aí chegou o Galdério Chegou o coração Bondoso do gaúcho Nosso coração Que estende a mão Os nossos semelhantes Você sabe essa zona ribeirinha aí Especialmente a que mais sofre Perde colchões Eletro domésticos Eles não tem vestuário Não tem alimentos Então olha aqui Alimentos não perecíveis Cestas básicas Vai lá no seu closet Seu roupeiro Veja tudo que não está mais usando Está lá Às vezes até incomodando Atravancando Então te liga Vamos fazer doações Vai lá na garagem Tem até liquidicador Batedeira Aspirador Tem um monte de coisa boa Pra essa gente Colchões Eles precisam Vai baixar a temperatura Muito frio Casa sem Eu forro Só direto no telhado O vento entra O minuando E esse pessoal congela Garotinho Bebezinho Homens Mulheres grávidas Faça a sua parte Bondade Dá uma olhada Na campanha do Agasalho 2021 Campanha do Agasalho Governador Eduardo Leite Dá uma olhada O inverno atinge milhares de gaúchos E são as pessoas mais necessitadas Que sofrem isso na pele Com o frio e a fome Viver se torna um desafio diário Por isso, ajude doando A campanha do Agasalho 2021 Também está arrecadando alimentos E cestas básicas Doe Campanha do Agasalho 2021 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Muito bem Então faça a sua parte Tá bom, minha gente? Vamos adiante Temos que falar aqui hoje De vários temas importantes Um deles Está aqui conosco Marcelo Gazen Diretor-presidente da EGR Empresa Gaúcha de Rodovias Temos um plano aí Do Governo do Estado Para as nossas rodovias Que vai melhorar uma barbaridade Concessões, etc E tal Tem uma série de iniciativas Do Governo do Estado Que vão contemplar Todos aqueles que trafegam Nas nossas estradas Algumas com dificuldades E aí quando se faz privatizações E etc E tal A coisa melhora bastante É um dos projetos Do Governador Eduardo Leite Também está aqui conosco O Carlos Alexandre de Araújo Que ele é gestor de operações Do crematório memorial Ângelos Aqui de Porto Alegre Que é uma empresa Absolutamente De ponta Nesse segmento De funerárias Dessa situação toda Aí Como crematórios É uma atividade Extremamente importante Que pouco se fala Que pouco se debate Daqui a pouco Faremos também Uma Conversaremos com O Carlos Alexandre de Araújo A respeito De como é que funciona O setor Como é que está o setor Como é que foi Esse período Que agora Se graças a Deus A gente começa a ver Por um óculos Da pandemia Seus colaboradores Enfim Tudo isso aí Tá bom Marcelo Gazinha Satisfação muito grande Essa figura aqui Jovem Talentoso Que está comandando Uma empresa Tão importante Do nosso estado Que é exatamente A empresa gaúcha De rodovias Marcelo Gazinha Que é diretor Presidente da EGR Ex-titular da Secretaria Municipal Da Infraestrutura E Mobilidade Urbana De Porto Alegre É advogado também Foi escolhido Pelo governador Eduardo Leite E o secretário De Logística De Transportes Juvir Costela Pelo perfil técnico Ou seja Pessoa qualificada De qualidades Para ocupar o cargo Não adianta Eu sou do partido Não, não Vamos ver Quem é que tem condições De comandar Uma empresa Dessa envergadura Dessa dimensão Dessa responsabilidade Que tem que ter gestão Para beneficiar Todos nós gaúchos Evidentemente Então, muito bem Satisfação recebê-lo E eu já Começo perguntando Plano de concessões De rodovias Do estado do Rio Grande do Sul O governador Tem posto aí Como se diz Um bloco na rua É um plano Arrojado Sem dúvida Primeiramente Boa noite Silvas Boa noite Boa noite Colegas de bancada Boa noite a todos Que estão assistindo em casa Agradecer imensamente Essa oportunidade Principalmente Para a gente Estar falando De um grande Modal Transporte logístico Que é o modal Rodoviário Agradecer de pronto Esse convite Que foi realizado Pelo então Secretário de Transporte Logística O deputado Juvir Costella Enfim Quem tem me confiado O trabalho Também agradecer imensamente O governador Eduardo Leite Por também Ter me confiado O trabalho E principalmente Parabilizá-lo Por este grande projeto Este projeto Histórico Que é um projeto De 1.131 quilômetros De concessões De rodovias Durante muito tempo O Estado do Rio Grande do Sul Ficou adormecido No assunto De concessões E privatizações Graças ao diálogo A força A coragem Do governador do Estado Hoje nós estamos conseguindo De fato Colocar esses assuntos Novamente Então Hoje o plano De concessões Liderado principalmente Pelo meu amigo E também técnico Leonardo Busato Que hoje é o secretário De parcerias Vamos dizer assim Ao pai da criança Sim É realmente um projeto Muito inovador Que basicamente O grande objetivo dele É salvar vidas Trazer uma segurança viária Trazer uma maior fluidez E um grande potencial De investimento Que vai acontecer A partir desse processo Só para vocês terem uma ideia Se pretende Durante os 30 anos Desta concessão Que hoje está Sob consulta pública Um investimento De quase 11 bilhões de reais 11 bilhões 11 bilhões Sendo praticamente 4 bilhões Nos primeiros 5 anos Então nós estamos falando Em investimentos De acessos Investimentos Em segundas faixas Em duplicações Em terceiras faixas Em acostamentos Então realmente É um plano Que é um plano De continuidade Isso aí já se iniciou Inclusive No governo passado E agora realmente Se tornou uma realidade E estamos torcendo Que isso Todo o nosso planejamento Que é lançar os editais Ainda este ano Ele ocorra Muito bem Tem alguns municípios Alguns setores Destas estradas Que há uma manifestação De quem circula Por ali Moradores De modificação De onde estão Mais ou menos Projetadas Cancelas Ou existentes Como é que o amigo Vê isso aí? Bom, vamos lá Primeiro esse plano De concessões Ele prevê Em alguns casos A modificação Do local Das praças de pedágio Isso existe um argumento Muito básico Um argumento técnico Onde a gente verifica Através de um estudo O melhor local Da praça É o local Onde mais circula Veículos Então hoje Se tem uma discussão A gente vem fazendo Juntamente com O secretário Leonardo Busato Fazendo diversas reuniões Audiências públicas Para exatamente Haver esse diálogo O que acaba acontecendo É um movimento Político Muitas vezes Desnecessário Ideológico Que não acaba trazendo Nada Vamos dizer assim De interessante Para dentro do processo Mas sim Ele é um processo Necessário Em alguns locais Onde se tem Praças de pedágio Em locais urbanos Realmente se há Necessidade De fato Que a gente faça A substituição Dessas praças A realocação Dessas praças Então esse é um processo Ele está todo Muito bem desenhado E principalmente Quem tiver Maiores dúvidas Informações Pedidos Esclarecimento Nós estamos exatamente Em uma fase De consulta pública Onde a sociedade Realmente está agora Dialogando E fazendo as suas sugestões Perfeito Em relação à extinção Da EGR Empresa Gaúcha De Rodovias Existe essa possibilidade De ser um projeto Onde é que está fixada Essa situação Essa possibilidade Bom Acho que antes de mais nada É importante dizer E reafirmar O que o próprio governador Já elencou Por diversas vezes Que é a extinção da EGR De fato A EGR será extinta O momento disso Vai acontecer Exatamente Depois que se firmar Esses contratos Dessas concessões Se esvazia Exatamente Ela Praticamente Desses 1.131 quilômetros 73% Deste volume São as rodovias Da EGR Então se essas Concessões Todas Acontecerem Praticamente Todo o ativo Da EGR Que são as rodovias Elas serão concedidas A iniciativa privada E a EGR De fato Ela será extinta Obviamente A gente vem Com uma preocupação Em conversar Em dialogar Principalmente Num possível futuro Dessas pessoas O monitoramento Dessas gestões Estradas Concedidas Exatamente A gente vai precisar De um trabalho Muito forte Principalmente Na fiscalização Desse poder concedente Desse plano de investimento Então a gente vem Conversando de possibilidades De que pode Futuramente Esses funcionários De fato Verem a ser Realocados Mas a extinção Ela é uma realidade E hoje Nós nos encontramos Num processo de transição Inclusive Nós já temos Um primeiro contrato Devidamente assinado Que foi publicado Inclusive Na semana passada Que é da concessão Da rodovia 287 A EGR lá possui Duas praças de pedágio A de Venançoares E a de Candelar E praticamente Aí Vinte a trinta dias Nós estamos fazendo A assunção Ou seja Repassar Essa rodovia Essas duas praças Para a nova concessionária Que é o grupo Sacir Que é um grupo muito forte Espanhol Que é o primeiro contrato De concessão deles Aí no Brasil Então a gente está vendo Com muitos bons olhos O mercado está muito bem aquecido E obviamente O que está sendo apresentado É um projeto extremamente Bem estruturado E bem modelado Sérgio Pelotas Silas Eu queria dizer Na presença Do diretor Carlos O que a gente tem Debatido aqui Nos programas E falar Assim Olho no olho Marcelo Gazem Marcelo Eu tirei Carlos Não tem Carlos no meio? Não Carlos é o nosso amigo Ah tá Confundi Mas então Andei perto Marcelo Nós dizemos aqui Diversas vezes Que a EGR Ela nem devia ter sido criada Não significa Que nós deveríamos Abandonar As rodovias As concessões A forma de Administrar as rodovias No estado E agora eu quero Assim Eu vejo com bons olhos Eu quero cumprimentar De forma veemente O governador O secretário E a sua pessoa Também No sentido De que Estão trabalhando Para que As rodovias Do estado Estejam cada vez Em melhores condições E De uma forma Racional e moderna O estado Ele se retira Utilizando O seu espaço Para fiscalizar Que há dois momentos Importantes O momento Do contrato De concessão Que vocês estão fazendo Para verificar Como é que vão fazer Vocês estão trabalhando Para 30 anos Diretor 30 anos Se eu ouvi direito Então a gente tem que perder Um certo tempo Fazendo os contratos De concessões editais E depois a fiscalização Que poderá fazer Aproveitando esse pessoal Da própria EGR Então Mas nem é uma pergunta É um cumprimento Que eu faço Estamos no caminho certo O estado tem que se afastar Da atividade Meio E fazer na atividade fim O estado Ele era muito inchado E ainda está E ele se retirava E pecava Na onde ele deveria Trabalhar Que era a fiscalização Dos serviços concedidos Então meus cumprimentos Eu acho que está No caminho Muito correto Perfeito Perfeito Bom Meu amigo Marcelo Gazem Estamos falando aqui Com o diretor-presidente Da EGR Que é a empresa Gaúcha E rodovias Importantíssimo Para o nosso estado Para o nosso desenvolvimento Esse projeto Que está sendo Conduzido Pelo Marcelo E também Uma iniciativa Do governador Eduardo Leite Por exemplo As principais ações Hoje da EGR Por exemplo O que ela administra Hoje exatamente Bom Hoje Até Referir um pouquinho Aqui o que o Sérgio Colocou anteriormente Acho que é importante dizer A gente Não é porque um serviço É público Que ele tem que ser prestado Pelo poder público Diretamente Diretamente Eu sempre digo A EGR Ela presta um ótimo serviço Para o que ela realmente Foi criada Que é administrar Rodovias Fazendo manutenção E conservação O que de fato acontece É que diante De uma falta De investimento Durante muito tempo No estado do Rio Grande do Sul A necessidade Hoje Que a gente Que as rodovias Necessitam A EGR Não tem essa capacidade De investimento Ela é uma empresa 100% pública A gente sabe Dessa situação Principalmente De restrição orçamentária Do estado do Rio Grande do Sul E a gente sabe Que As estradas Pedagiadas Com a iniciativa privada São estradas Que elas trazem maior segurança A gente consegue Ter uma maior flidez Eles tem mais eficiência Nesse sentido Então Só fazer essa Essa preliminar Bom Dizer hoje A EGR A EGR É uma empresa Que ela administra 14 praças De pedágio São 908 quilômetros Em 16 rodovias 14 praças 14 praças De pedágio Em 16 rodovias Diferentes do estado Do Rio Grande do Sul É uma empresa Que hoje Tem um faturamento Em torno de 230 250 milhões Ano E que hoje Possuiu somente No ano De 2020 Um VDM Vamos dizer assim Transitou mais de 37 E 900 milhões De veículos A gente pode Muitas vezes Pensar Num valor Olhar 230 milhões E dizer Não, mas tem um valor Muito consistente Obviamente Esse valor Ele serve Praticamente 50% Desse valor A gente reinveste Nas rodovias Com manutenção E conservação E tem todos Os outros Percentuais De arrecadação De impostos De pessoas Que é um percentual Aí Extremamente baixo Então A EGR Hoje Faz esse papel De manter E conservar As rodovias Do estado Rio Grande do Sul Muito bem Tem um telespectador Aqui Que pergunta O seguinte Como são várias Rodovias Quais as mais fáceis Ou as de maior Apelo Para a iniciativa privada Para que elas sejam Então Concedidas Porque deve ter A estrada Que não tem Tanto fluxo Tanto tráfego Talvez A iniciativa privada Aqueles que procurarem Talvez não se interessem Tanto Por algum tipo De rodovia Existe isso? Sem dúvida As rodovias Hoje Como são 16 rodovias Hoje Administradas Pela própria GR Dividida Nessas 14 praças Existem praças Que possuem Um VDM Um volume diário Maior E outras Menores Esse plano de concessões De uma maneira geral Né Esses 1131 Ele possui 70% 72 de rodovias Da GR Um outro percentual Que também são rodovias Do Dair E um pequeno percentual Se não me engano 2% Que são rodovias Federais Que serão Estadualizadas Hoje Pelo volume Que a gente percebe Nas praças de pedágio Nós temos Campobão Portão Fenançoares Viamão Eu diria que Essas seriam Hoje As praças De maior volume De maior arrecadação Então A modelagem Hoje De alguma forma Ela estabelece isso Um mix Entre praças E rodovias Com um grande volume E outras Com um volume Nem tão grande Por isso Que foram divididas Em três grandes blocos Essa questão Da concessão De rodovias Outro detalhe Que ele pergunta É que exatamente Como o poder público Não tem capacidade Não tem fogo Para desenvolver As estradas Melhorias As estradas Sinalização Manutenção Então A iniciativa privada Ela tem Essa vantagem O governo Libera a estrada Concede E essas Evidentemente Essas empresas Vão ter o compromisso De fazer manutenção E melhorias Nas estradas Sem dúvida Sem dúvida O ente privado Ele tem um poder De capacidade De investimento A longo prazo Que o poder público Não possui Exatamente Então Além de poder Ter essa capilaridade De ter muito mais eficiência Ele não precisa Licitar Ele não precisa Passar por um processo Estatório Ele é mais eficiente Ele tem uma gestão Mais ágil Nesse sentido Independente Então Essas questões Aliadas A várias outras Premissas A gente Consegue perceber Que hoje Realmente O melhor caminho Para que a gente Tenha Um nível de estradas Muito mais Qualificado Ele realmente Vai passar Por um processo De concessão Perfeito Mano modal Rodoviário Está dentro De uma secretaria Mais ampla E já trabalhou Como secretário De mobilidade O que o senhor diria A respeito dos modais De a gente trabalhar Para e paz Com modal Por exemplo Ferroviário Junto com o rodoviário Mais segurança Tirar um pouco De caminhão Da estrada E tornar o trânsito Nas rodovias Um pouco mais racional Eu acho De extrema importância Um mix Entre os diversos modais É até importante dizer Hoje esse processo De concessão Ele é parte De um programa maior Chamado Programa Avançar Que é um programa Do governo do estado Do Rio Grande do Sul Onde ele tem Praticamente Três pilares Um pilar Que a gente chama De crescimento Outro a gente chama De pessoas E outro a gente chama De sustentabilidade Nesse pilar De crescimento Existem vários projetos Não só na parte De concessão rodoviária Tem a parte aeroportuária Tem a parte hidroviária Tem a parte ferroviária Então são vários modais São vários projetos Sendo desenvolvidos Então recentemente Então recentemente Até a gente falou Alguma coisa Sobre aeroportuário Então é uma coisa Que vem crescendo Mas hoje eu diria Que realmente Me parece Que desses modais todos O que a gente tem Um projeto Muito consistente Que já inclusive Já está publicado É realmente A questão das concessões É importante dizer A gente só conseguiu Chegar nisso Exatamente em função De diversas reformas Que foram realizadas Pelo governo do estado Tanto na parte administrativa Na parte previdenciária Então o governador Eduardo Leite Teve essa capacidade Realmente de reformar E de transformar Então o equilíbrio fiscal Entre outros projetos Foram hoje Sem dúvida nenhuma Muito importantes Para que hoje a gente estivesse O Rio Grande do Sul Estivesse nesse momento histórico Que é esse crescimento Esse desenvolvimento De diversos projetos E os gaúchos merecem Sem dúvida alguma Tudo bem Olha aqui Realmente é uma tarefa Extremamente complexa Mas isso vai trazer Um benefício Ao longo dos anos E já no início Das concessões Porque realmente Com essa falta de capacidade De investimento Do poder público Do governo do estado Essas concessões Vão estabelecer Um fluxo muito melhor De tráfego Como você falou A segurança na estrada Evidentemente O tráfego Que nós temos aqui Trabalhamos em cima Do rodado No nosso estado O nosso país Inclusive Nosso estado Especialmente Porque veja só O caminho Por exemplo Para Rio Grande Que pega federais Mas hoje Chegar no porto de Rio Grande De trazer cargas de lá É tudo no pneu É tudo na carga Então veja Que dando esse fluxo Muito melhor Para todas as regiões Do estado Que fazem benefício De tanto Da produção primária Ou da indústria Vai melhorar Uma barbaridade O fluxo Da produção Então Silvio Sem dúvida alguma O desenvolvimento Econômico Socio-econômico Do estado Ele passa Por esse processo Mas também Importante Dizer aqui E salientar Um pouquinho Falando de EGR Que independente De todo esse processo De transição E de concessões Uma das minhas Grandes ações Vamos dizer assim De gestão Dentro da EGR Ela está Diretamente focada Em três grandes pilares O primeiro Eu diria Que é uma Gestão profissional Buscando indicadores Buscando metas Buscando resultados Trazer para dentro Da EGR Dentro desse processo Processo de inovação Tecnologia Melhorar todo esse processo E principalmente As questões operacionais Então a gente Vem trabalhando Forte Para trazer Uma melhor operação Uma melhor fluidez Inovação Nas praças de pedágio Dando a manutenção Dando a conservação Então é sempre Importante dizer O pessoal Quando fala Em processo de concessão Pensa Bom, a partir de agora Está abandonado Não, pelo contrário Nós viemos trabalhando Fortemente As rodovias São rodovias seguras Possuem ambulância Possuem guincho E a gente realmente Possuem um investimento Ainda muito forte Na manutenção E da conservação Então é sempre Importante a gente Fazer Essa referência E salientar Principalmente O trabalho Feito pelos técnicos Hoje da EGR Possui uma equipe Extremamente qualificada Uma equipe Enxuta E que vem desenvolvendo Esse trabalho Independente de todo Esse trabalho De transição De concessão Com otimismo Eu pergunto Para o Marcelo Gazem Diretor Presidente da EGR Empresa Gaúcha De rodovias Com otimismo Quando é que nós vamos ter Mais ou menos As concessões Isso aí Mais ou menos finalizado Esse processo todo E as concessionárias Começando a Exercer a sua atividade Bom Nós temos um primeiro Contrato Que é a rodovia 287 É um contrato assinado Em 30 dias A gente está repassando Para eles Para a iniciativa privada Em 30 dias Eles assumem Em 30 dias Eles assumem Então é a rodovia 287 Que vai de Itabaí A Santa Maria Todo o restante Dos três blocos Esses 1131 quilômetros Hoje atualmente Eles estão em consulta pública A fase subsequente É passar isso Para a GERGS Para o Tribunal de Contas Enfim, ter essa avaliação E nós temos um cronograma Uma previsão De lançar todos esses editais Final de setembro Início de outubro Para que isso Enfim, ocorra até dezembro Esse processo Até dezembro Então em 90 dias Mais ou menos Pode acontecer A previsão é que Até dezembro O governo consiga Botar em leilão Esses 1131 quilômetros E existem manifestantes Já manifestações Já de empresas Já consultando Sabendo Como é que vai ser a licitação O que é que entra No processo Do licitatório E tal Sem dúvida Hoje O processo de consulta pública É esse É tu dar uma publicidade Para a sociedade civil organizada Para as empresas Hoje tudo isso se encontra No próprio site Lá da secretaria Meu amigo Leonardo Busato Secretaria de Parcerias Que é quem conduz Que é quem conduz esse processo Esse espetáculo todo Eu falo espetáculo Porque a gente anda O Leonardo Busato Ele é um fora de série Ele é muito Um excelente profissional Exatamente Eu aliás tive Vamos dizer assim Muita sorte Sempre ter trabalhado Com pessoas muito competentes O Leonardo é uma delas Eu trabalhei com ele Ele era secretário de fazenda Da prefeitura Municipal de Porto Alegre Quando eu trabalhei O fruto caiu No lugar certinho No lugar certinho Trabalhei também Grande figura O seu pai Obrigado Também trabalhei Muito diretamente Com outros profissionais O Bruno Vanuzi Que iniciou esse processo De concessões A oportunidade De trabalhar também Com o secretário Júlio Vila Costello O secretário Que realmente Ele consegue Movimentou bastante Ele é um cara Irri quieto Exatamente Ele agita E óbvio O Eduardo Leite Que é o nosso mentor Total em cima disso O grande comandante O comandante O governador É como os Fivas Aqui no programa O comandante nosso É verdade Deixa eu aproveitar Bem rapidinho Essa tua pergunta Aqui Me pegar um gancho Nela No seguinte sentido O Brasil Ele é tido E acho que o Carlos Vai concordar com isso Que ele faz Muito Perde muito pouco tempo Nos projetos Pouco tempo E aí Muito tempo Na execução Aí o que acontece Nós temos uma experiência Excessivas terrível Com as concessões Do Rio Grande do Sul Você lembra muito bem Que nós temos a concessão E por 15 anos As empresas largaram Todos os seus trechos Deixaram o Estado Na mão E foram para a Justiça Querer reaver bilhões Exatamente Por quê? Porque foram mal feitos Os contratos E quando o Silva Diz assim Pede para o senhor Uma definição De âmbito temporal E o senhor diz Ó, estamos consultando Queremos ouvir a GEX Tribunal Nota 10 Perca tempo agora Para não perder depois Isso aí O que mais poderíamos acrescentar Aqui meu amigo Marcelo Gazem? Olha Acho que é importante Dizer Ressaltar Que Esse é um momento Na minha visão Um momento histórico Realmente do Rio Grande do Sul Hoje o Rio Grande do Sul Ele é o oitavo Colocado No ranking de competitividade Lá da Da CLP E os dois pontos Onde de alguma forma Nos puxam Vamos dizer assim Para a classificação De oitavo Colocado Um é exatamente A infraestrutura Nós somos Décimo nono Na questão da infraestrutura E vigésimo sete Na situação fiscal Isso dados de 2020 Então a gente entende Que como todo O ajuste fiscal Realizado Com essas reformas Que o governador Realizou Então a gente vai conseguir Realmente impulsionar Para esse ranking E o outro fator Que era realmente O fator na infraestrutura Então a gente vem Crescendo cada vez mais E com esse processo De concessão Acredito que 2021 Quando chegar o novo ranking A gente possa estar Se não em primeiro Em segundo Colocado No máximo Em terceiro colocado Então é importante dizer Que nós vivemos Um momento ímpar Um momento histórico Onde a gente tem A possibilidade De colocar O estado do Rio Grande do Sul Num outro nível De infraestrutura Do Rio Grande do Sul Trazendo mais investimentos Vai trazer emprego Vai trazer impostos Então é um processo importante E o momento atual É um momento esse É um momento de consulta É um momento de dialogar E temos feito bastante isso Tenho viajado inclusive Muito no interior Com o secretário Leonardo Exatamente para a gente dialogar Conversar Falar dos planos de investimentos Porque isso é muito importante Sem dúvida Junto com esse processo Vem bilhões de reais De investimento Então esse é um momento Eu acho ímpar Que a gente precisa realmente Dialogar e tomar bastante cuidado Tem um outro telespectador Perguntando se os outros estados Estão mais ou menos Com esse foco de concessões também Estados mais desenvolvidos Que o nosso Eu não sei exatamente Como é que funciona São Paulo O próprio Rio de Janeiro Minas Gerais Enfim Se estão focados Nessas concessões também Das suas rodovias Sem dúvida Os outros estados Paraná Santa Catarina Os nossos co-irmãos aqui Estão muito mais na frente Inclusive Do que a gente Hoje a gente tem Uma grande Uma grande dificuldade É que a gente Consegue investir pouco Um pouco percentual Da nossa receita Do nosso RSL Diferentemente de Paraná E vamos dizer assim Santa Catarina Que investe muito mais Mas a gente precisava Fazer o nosso tema de casta Que é Ajuste fiscal As reformas necessárias Então isso vai fazer Com que a gente Agora Possibilite fazer Grandes saltos De investimento Então assim Eu diria que o Rio Grande do Sul Demorou Ficou muito tempo Adormecido nessa matéria Mas agora realmente Está vindo com bastante energia Com bastante projetos Na frente Perfeito Conversamos aqui Estamos conversando Com o Marcelo Gazende Diretor-presidente Da EGR Empresa Gaúcha de Rodovias Vamos adiante Falando um pouquinho Do Simers Sindicato Médico Do Estado do Rio Grande do Sul Logo Minuto Minuto Simers O Sindicato Médico Do Rio Grande do Sul Atua intensamente Na defesa Da saúde E realiza Todos os movimentos Em prol Da categoria Tá bom É uma das bandeiras É o respeito Ao ato médico Essa é uma das bandeiras Do Simers O respeito Absoluto Ao ato médico Ao garantir Que procedimentos Exclusivos Da medicina Sejam realizados Especificamente Por médicos A entidade Zela pela autonomia Do profissional E também pela segurança Dos pacientes Procure sempre Um profissional Especializado Não te larga Aí na mão De charlatão Te cuida É o Simers Que está falando aqui Marcelo Matias Grande presidente do Simers É Denuncie práticas irregulares Você tem que fazer a sua parte Tá vendo acontecer alguma coisa De maneira irregular Denuncie ao Simers Simers Defender os médicos É defender a saúde Vamos adiante Falando do Grupo Zafre 86 anos Que estabelece Na sua campanha institucional O Grupo Zafre Dizendo sempre E nós estamos chegando lá Nós estamos aqui desde Eu acho que abriu Com essa mensagem Essa filosofia do Grupo Zafre Que a vida acontece Quando a gente se encontra E vamos chegando lá No fim do ano Se Deus quiser Muita confraternização Sem aglomerações Evidentemente Mas a família Vai confraternizar Os amigos O corporativo Tudo dentro de um padrão Mas muito melhor Porque hoje Sem dúvida nenhuma Então diz assim A vida acontece Quando a gente se encontra Mensagem do Grupo Zafre Bem cedinho Os Schneider encontram A estrela e a duquesa Que produzem Leite fresquinho E nutritivo Que a Laurinha Sempre encontra Quando vai no Zafre A novidade é que De uns tempos pra cá O maridão aprendeu A fazer panquecas Maravilhosas Maravilhosas E mais Virou malabarista A vida acontece Quando você se encontra Maravilha de mensagem É um institucional Muito bacana Minha gente Aqui o barranco Subindo ou descendo A protagem Complexo Barranco Barranquinho Barranco 51 anos No coração dos gaúchos Primeira churrascaria Com carne Nego certificada Do Brasil Olha só Olha só Aquela costela Melhor churrasco Ponto de encontro Da capital De todos nós Gaúchos Subindo ou descendo A protagem Complexo Barranco Barranquinho Comandado pelo empresário Elson Furini Ambientes climatizados E também ao ar livre Telefones Olha Segue bombando A tela entrega Ou você faz O seu pedido E vai buscar também Pode fazer isso aí Tanto no barranco Como no barranquinho Telefone do barranco 5133316172 Lá no barranquinho O Léo Piscine É exatamente O 5130282310 Então hoje Está praticamente o horário liberado É só respeitar assim Aglomerações Distanciamentos E graças a Deus Estamos chegando lá Olha um assado de tiras aí Que espetáculo Que espetáculo Então barranco Barranquinho Subindo ou descendo A protagem O ponto de encontro Assadores Cozinheiros Garçons Manobristas Todos com só um propósito De que você passe momentos Inesquecíveis do barranco Barranquinho Subindo ou descendo A protagem Muito bem Vamos falar agora Sabe de quem? Do Badesu O Badesu Minha gente Que é um sustentáculo Da nossa economia É um negócio fantástico O Badesu O Badesu Dá valor Para quem empreende E produz Ele é desenvolvimento Absoluto O Badesu Dá valor Para o Rio Grande Crescer É isso aí Fomenta O nosso desenvolvimento O nosso crescimento E fortalece A nossa economia Com esse desenvolvimento Dá uma olhada Há mais de 20 anos O Badesu Dá valor Para iniciativas Que colaboram Com a inovação Dá valor Para quem acredita Na sua própria força Para quem empreende Investe E trabalha Pelo crescimento Do nosso estado É por isso Que no Badesu Existem oportunidades Para todos os tamanhos De empresa Para o agronegócio E para o setor público Badesu A gente dá valor Para o Rio Grande Crescer Governo do estado Do Rio Grande do Sul Novas façanhas Olha aqui Agora nós vamos falar Do centro de integração Empresa e escola Do Rio Grande do Sul São jovens Sedentos por oportunidades Que vão ali Estabelecer Aqueles maravilhosos Estágios Do CIE Que é referência nacional Do CIE Do Rio Grande do Sul Esse de Porto Alegre Por gestão Infraestrutura Pela sua identificação Sua condição civil E pelas realizações Ele faz mais de 10 projetos Inclusive para idosos Não só para jovens Em vários segmentos Assim funciona O CIE Centro de integração Empresa e escola Do Rio Grande do Sul Investir em um jovem talento É impulsionar O crescimento Do seu negócio Conheça o programa De aprendizagem Do CIE RS Muito bem Falamos aqui agora A obra de vidrobox Blindex Líder do segmento Vidreira Desde 1971 Vidros para toda obra Vidros para a condição civil Tudo isso passa por vidrobox Blindex Meio século Comemora nesse semestre A vidrobox Blindex Comandada pelo Empresário Gilberto Ribeiro E a gente aqui Vidros temperados Blindex Também com película De segurança De fábrica Olha só Vidros duplos Para controle térmico E refletivos Vidros de alta performance Vidros duplos Para controle acústico Mais conforto Sem poluição sonora Vidros resistentes A projéteis Mais segurança Contra a violência urbana Olha uma guarita Hoje tem que ter Vidros Blindados Porque senão Não funciona Vidros duplos Com persianas internas Mais durabilidade Conforto E privacidade Tudo isso é vidrobox Blindex Líder do segmento Vidreira Desde 1971 Telefone 51-3302-4343 E o site é vidrobox.com.br Muito bem Vamos adiante Então Marcelo Gazen Acho que Fizemos um pequeno raio-x Mais ou menos Na sua gestão Na EGR Mostrando a sua importância E neste momento Com todo esse projeto Essa dimensão De privatizações Das nossas estradas Que vai dar Dinamizar a nossa economia Sem dúvida nenhuma Vai trazer segurança Vai trazer vida Estrada segura é vida Tudo isso aí Para todos aqueles Que atuam No cargueiro No caminhão de carga O ônibus Transporte coletivo O veículo A transportadora O particular O turismo Tudo isso aí Ganha Quando se tem Uma estrada Estrada pedagiada Que ela vai sempre Oferecer Muito mais segurança Mais ou menos isso Sem dúvida nenhuma Porque com tudo isso aí Que se estabelece A gente Vocês projetando Ou nós Gaúchos projetando Que até o fim do ano Mais ou menos Tenhamos esse projeto Todo mais ou menos Equalizado Vamos ter um 2022 Sem dúvida nenhuma Com estradas prosperando Cada vez mais Sem dúvida Silvas O que a gente Sempre diz É que o grande Debate aqui Ele é um debate Sobre vidas Então a quantidade De perda De vidas De acidentes Muitas vezes Exatamente A gente não tem Uma rodovia Muito bem Qualificada Ou duplicada Ou triplicada Finalizada Então eu acho Que o principal Debate Que a gente Vem sendo realizado É exatamente esse A gente diminuir Da maior segurança Diminuir A acidentalidade Diminuir O número De mortes Que acabam Acontecendo Nessas estradas E isso realmente Só é possível Com estradas Duplicadas Terceiras faixas Acostamento Enfim Então eu acho Que esse projeto Que está posto Que está sob Debate Ele é muito Consistente Aliás é um projeto Que já vem Há mais de três anos Sendo conversado Sendo modelado Hoje toda a modelagem Deste processo Ele é feito Pelo BNDES Então tem Alta qualidade São empresas Que vem trabalhando Há bastante tempo Em cima de todos Esses detalhes Então é Sem dúvida alguma É um salto De investimentos Que nós teremos Que dará maior qualidade Maior segurança Maior fluidez Eu acho que Silvas Até frisar Investimentos 11 bilhões Isso é dinheiro É muito dinheiro A capacidade do Estado Em investir Isso não existiria Então Dinheiro De empresas Não sai do governo Para manter As rodovias Em bom estado 11 bilhões É loucura isso Outro telespectador Pergunta aqui Alô Pergunta O efetivo Os colaboradores Da EGR Por exemplo Ela tem algum tipo De patrimônio Ou ela Como uma empresa Uma estatal Uma empresa pública Enfim Ela Esses colaboradores Serão Serão Realocados Do próprio Estado Bom Importante dizer Hoje A EGR Ela possui 55 servidores Diferentemente De que alguns falam Ou pensam Ouvir até alguns Dizendo que a EGR Era cabide De emprego 55 é absolutamente Enxuta Enxutíssima E a EGR Não possui Só possui Dois cargos Comissionados Um deles É o presidente O outro É o diretor Administrativo Financeiro Então é uma empresa Extremamente enxuta Hoje O ativo Da EGR São de fato As rodovias Patrimonialmente A EGR Não possui Um patrimônio O que se vem estudando De fato E vem conversando E se estruturando Exatamente Depois da sua extinção Qual seria O futuro Desses servidores Eu particularmente Venho trabalhando Diretamente Nesse processo Estamos em processo Até De contratação De uma consultoria Para que possa Nos delimitar Opções De mercado Que poderia Esses funcionários Participarem Se serem Realocados Friso novamente Uma equipe Enxuta Uma equipe Extremamente Técnica Então Estamos exatamente Nesse processo Hoje De estudo E verificação De uma Possível Possibilidade Quando a gente Fala extinção A gente fala extinção Da empresa Gaúcha de rodovias Mas a gente sabe Que não é uma extinção Do CNPJ Pessoa jurídica Então São duas coisas Diferentes Mas a gente Vem tratando De maneira Separada Mas Concomitante Beleza Maravilha Marcelo Gazem Conosco Diretor Presidente Da EGR Empresa Gaúcha De rodovias Vamos adiante Falando do CCG Saúde É o plano de saúde Que mais cresceu No Brasil Sedeado aqui em Porto Alegre Nasceu lá em Canoas Há 30 anos atrás Ok O CCG Não para de inovar A mais recente Novidade É o Pop Humaniza O plano hospitalar Mais acessível Do mercado Com atendimento hospitalar No recém inaugurado Hospital Humaniza Do CCG Além de uma rede Com mais de 20 clínicas próprias Para consultas E exames O Pop Humaniza Fortalece o modelo vertical De saúde Do CCG E possui planos A partir de 98 reais E 27 centavos Por mês Se você Queria um plano Acessível Com um hospital Completo Para chamar de seu Vem para o CCG Saúde Quer saber mais? Acesse o site CCG Saúde .com.br Ou fale com o seu Corretor De confiança Esse é o CCG Esse plano maravilhoso De 98 reais E 27 centavos Por mês O plano mais acessível Tem um hospital completo Que é o Humaniza Um hospital top de linha Ele rivaliza com os Hospitais americanos Do Canadá Aqui do Brasil mesmo Até de Porto Alegre Nós temos ótimos Hospitais aqui Mas o Humaniza Hoje ele tem Os equipamentos Blocos cirúrgicos Mais modernos Do planeta Que temos aqui em Porto Alegre Exatamente Além da rua Ramiro Barcelos Muito bem Então está aí O nosso hospital Humaniza Do CCG Saúde Contemplando Todos os associados Todos aqueles Convenhados Do CCG Saúde Vamos adiante então Vamos falar aqui Agora com O Carlos Alexandre De Araújo Satisfação Gestor de operações Do crematório Memorial Ângelos De Porto Alegre Como também Da própria funerária Satisfação recebê-lo E abordarmos aqui O Carlos Alexandre De Araújo Um tema que praticamente Não vem à tona Na mídia Porque eu não sei As pessoas Talvez trabalharam Em um ambiente Mais Sei lá Triste Mas é uma realidade Da figura humana Nós nascemos E morremos Isso aí não tem saída Quando não se sabe Mas enfim É um momento triste Temos que ter Nesse segmento Pessoas extremamente Preparadas Para atuar Nesse segmento Sem dúvida Nenhuma E nesse Momento Trágico No mundo Da pandemia Da Covid-19 Mais difícil ainda Porque os senhores Trabalharam Todos os períodos Estão trabalhando ainda Com critérios Absolutamente Vedados Estabelecidos Por infectologistas Por infectologistas Autoridades Decretos Que tem que ser Absolutamente Respeitados Sob pena De o próprio processo Da empresa Não prosperar Ou ser penalizado Evidentemente Então satisfação Recebê-lo E a gente abordar Um pouco Esse tema aqui Que não é comum Na nossa mídia Verdade É um prazer Estar aqui com você Silvia Com o Sérgio Com o Marcelo Isso é sempre um tema Se tratando de uma pandemia O grupo Angelus Hoje Ele tem uma preocupação Muito grande Na infraestrutura Da empresa Nos seus colaboradores E ele já vem Se preparando Há alguns anos Já Para esse mercado Porque Trabalhar com Óbito Trabalhar com É uma coisa Muito delicada Com a tristeza Com a perda Das pessoas E a empresa Tem uma preocupação Muito grande De fazer com que Esse atendimento Seja mais humanizado Para isso Investe em infra Investe em profissional Entendeu Então já A empresa Vem há aproximadamente Três anos Passando por uma grande Reforma estrutural Entendeu Para que possamos Poder Atender Os clientes Nosso Com a maior qualidade E a funerária Angelus Ela tem buscado Muito isso Essa pandemia Tem sido um aprendizado Para nós Porque Não foi fácil A gente ouvia Falar das coisas E viver ela Era Era algo que a gente Não tinha vivido ainda Uma pandemia Então Ela se preparou Quando começou Os primeiros sinais Desde lá da China Olha Está morrendo pessoas Está invadindo a Europa E está chegando na América Então nós já começamos A criar protocolos De segurança Treinando Reforçando A nossa estrutura Para que pudesse Dar um atendimento Digno A nossa família Aqui em Porto Alegre Para não acontecer O que tem acontecido Em várias cidades No mundo afora Que é onde a gente Viu corpos Nas calçadas Dentro de casas De residências Há dias E sem o sistema O sistema Não estava preparado Para aquilo Então isso só Aumenta mais A dor De um familiar Então tu imagina Tu tem uma perca De um ente querido E você não ter O município O estado Não ter condições De poder Se integrar De fazer um funeral Digno Para aquela família Às vezes até Um funeral Que nem De covid mesmo Que é um Sepultamento direto Que a família Não tinha acesso A velório A urna lacrada Aquela coisa toda Mas Você está ali Eu vi várias reportagens Na televisão Com pessoas Que faleceram Nas residências E já fazia Três, quatro dias Que estava ali E não tinha previsão De quando o serviço Funerário Ia retirar Poderia atuar Então Nós se organizamos Muito em cima disso Então nós se organizamos Hoje A gente tem visto Que a gente aprendeu Muito com o setor A gente aprendeu A gente sempre teve Uma preocupação Muito grande Em fazer Com que O nosso atendimento Seja algo Marcante Na vida das famílias Porque o que a gente Prega muito Lá dentro Da funerária Angelus É essa Não importa A quantidade De serviço Que está Entrando na empresa Tem que entender Que cada Cada cliente É ímpar Para aquela família É o pai De alguém É a mãe De alguém É o filho De alguém Entendeu? Então a gente tem Que atender Como se fosse Momentos complexos É muito delicado Então você convive Com pessoas Com emoções Totalmente De diferente Então você tem Que estar muito preparado Para que possa Suprir essa necessidade Com emoção E com a tristeza Com as perdas Isso aí tem que ter Uma qualidade Emocional O próprio colaborador Tem que ter Essa qualidade Para poder lidar Com essas pessoas Sem dúvida nenhuma Porque não é fácil Eu vejo até Honestamente Porque vocês Têm uma estrutura Muito nova Muito nova Que eu às vezes Lamentavelmente Frequento Porque amigos Se vão Enfim Ou até familiares Enfim Essa situação toda E vejo que a opção Pelo Ângel É muito grande Talvez pela infraestrutura Pelo próprio crematório Que ele tem E pelo próprio atendimento E a estrutura É muito moderna O cuidado com a família Faz muita diferença Silva O que a gente tem Que atender O serviço funerário Como que você se cresce No mercado Ele não é que nem uma coisa Vou fazer uma mídia Na televisão Vou fazer uma propaganda Uma promoção E eu vou começar a vender Vou dobrar Triplicar Não Isso aí é serviço Eu costumo dizer Para os nossos Colegas de trabalho O que diferencia nós No mercado É a qualidade Dessa prestação E ela tem que começar A partir do momento Quando o cliente liga Para nós Ou ele vai direto ali Porque esse acolhimento Faz toda uma diferença Esse acolhimento Dos funcionários De vocês Realmente é extraordinário Então Ele não é frio Está compreendendo O pessoal Se envolve Está compreendendo Ele ajuda As pessoas Que estão ali Com aquele dano Emocional Isso é muito importante Esses colaboradores Esses funcionários Terem esse sentimento Eles praticamente Convivem com os familiares Naquele momento Tão triste Sim E essa foi uma Preocupação muito grande Que nós tivemos Nessa pandemia Porque quando começou A acontecer Os primeiros óbitos Aqui no Rio Grande do Sul Que as pessoas Começaram Se assustar muito Então O que que acontece Os nossos colaboradores Também eram colaboradores De linha de frente Sim Que você ia atender Uma família ali Isso tem emoção Isso tem sentimentos E eles estavam Porque eles iam atender Um atendimento De uma família De uma família Que o familiar faleceu De covid E no meio Do atendimento Era se identificado Que aquelas pessoas Estavam com covid Ah eu também peguei covid Também estou com covid Só que como Tu vai falar Sai da sala Não A gente precisa ter Protocolos de segurança Rigorosos Sem dúvida Para garantir A segurança Dos colaboradores Sem dúvida Para que eles Para que possamos Ter a confiança De prestar um serviço Para a sociedade De uma forma Com uma qualidade Que aquela família Merece naquele momento Porque a perca Já é muito difícil E muitos não poderam Fazer despedida Então imagina Então qual que era A nossa preocupação Que o cliente nosso Principalmente no alto No alto da pandemia Ele chegava muito lá Muito sensível Então ele queria Um atendimento muito rápido Ele queria que As coisas Se acelerasse Ele não queria saber Se você estava Com uma quantidade enorme De trabalho ou não Porque ele já estava Cansado de esperar Já estava saturado Ele cansou de esperar Alguém Para a ambulância Para levar o parente dele Do hospital Ele chegou lá no hospital Não tinha leito Para ele Tempo de enfermidade Não tinha respirador Aí ele teve que aguardar Não sei Um dia ou dois Para conseguir um leito De UTI E as vezes Quando conseguiu Não deu mais tempo Aí ele perdeu Então ele já Tipo assim Ele cansou de esperar Pela vida Só que agora Ele já não tinha Mais paciência Para esperar Então A gente tinha que ter Todo aquele cuidado Então sempre trabalhando Com os colaboradores A pessoa está no esgotamento Para que eles Entendessem Que aquele momento Ali era muito difícil Então imagina Nós tivemos funcionários Também que pegaram Covid A gente teve um funcionário Que pegou Covid Que os pais pegaram Covid A gente tem que ter Um caso assim Que os pais pegou Covid E os dois Fui para o hospital Um foi para o Vila Nova E o outro Foi para o Independência Sabeu E o pai faleceu E a mãe estava ruim No hospital Que situação E não podia falar Para a mãe E teve que fazer Todo o processo Sem a mãe ficar sabendo Então E esse colaborador E você tem que estar ali Abraçando esse colaborador Para que ele fica De uma certa forma Não perca o foco É a família dele Mas que os outros colaboradores Também não percam Porque entender Olha gente Nós estamos de linha de frente A sociedade precisa de nós Entendeu Então a gente precisa Fazer o nosso melhor Entendeu O local A empresa Criou Protocolos Muitos Muitos rigorosos Para que Para ter uma proteção Para eles Então E isso Deu muito resultado Deu muito resultado Porque a demanda De serviço Aumentou muito E a empresa conseguiu Segurar essa demanda Porque Um exemplo Nessa segunda onda mesmo Se você tem uma ideia Sim Que foi Principalmente o mês de março Que foi o mês mais difícil Para nós Vamos dizer assim Hoje A empresa Funerária Angeles Ela tem hoje Aproximadamente 40% do mercado Em Porto Alegre Feito pelas empresas De Porto Alegre Então Altamente significativo Porque uma empresa Fica com 40% 23 empresas Então Vamos colocar assim O mesmo mês de março De 2020 Que foi considerado Um mês normal Para nós A empresa tinha feito 330 atendimentos Em 2021 915 atendimentos É verdade Triplicou Entendeu? Então Tipo assim Que estrutura Para isso? Graças a Deus Nós conseguimos Vencer isso Oferecendo Um serviço De qualidade Para os nossos clientes Não teve Não viu escândalo Nenhum de problema Imagina Nós tínhamos dias De ter 47 serviços Num único dia Então Você tem 47 serviços Hoje Incrível Mas teve 40 ontem No dia seguinte 35 Vai acumulando Estresse E todo o processo Burocrático Então Ele exige muito De você Então a gente Estamos felizes De saber que as coisas Estão voltando ao normal A vacina Está dando certo Que a gente está vendo Os resultados ali Nós já estamos Praticamente Com os níveis Normais De atendimento E eu tenho fé em Deus Que espero nunca mais Passar por isso Se Deus quiser Outro detalhe Que o programa aqui Não tem paredes São temas Às vezes Que o pessoal Não gosta de abordar Mas nós temos Isso aqui A importância O pessoal não sabe O que acontece Dentro de uma funerária É extremamente complexo As pessoas que trabalham lá Nesta área Que eu vou falar agora Também Olha aqui minha gente Tem que ser competente Altamente profissional E gente E usar coração A importância Da tanatopraxia Que é a preparação Do corpo e conservação É um negócio Extremamente importante E que não é Trabalho para qualquer um Tem que ser uma pessoa Talhada Preparada Absolutamente Para um trabalho dessa Isso é muito importante Eu costumo dizer assim Isso aí é o coração Da empresa A preparação do corpo Ela Eu fiz esse curso Em São Paulo Isso há 18 anos atrás Aproximadamente Então A tanatopraxia Ela veio para modernizar O sistema funerário do Brasil Então quando Eu vim para o Rio Grande do Sul Há 16 anos atrás A gente não tinha Esse serviço Sim E a gente colocamos Enfrentamos serviços De preparação de corpos Com a tanatopraxia E fomos treinar Os nossos colaboradores E o resultado Assim É fantástico No começo Você vê Ah, mas Isso aqui Para que a preparação do corpo O corpo Ninguém vai ficar Dois dias Três dias Para poder Precisar fazer uma Conservação especial Então o que a gente fala Assim A tanatopraxia Ela não é Para dois ou três dias só Ela é para duas horas Para três horas Para quatro horas Porque a O corpo é necessidade Isso Porque a preparação do corpo Ela traz A tanatopraxia Ela traz Ela devolve O mais natural possível Ela tira aquela imagem Cadavérica Que é o problema de saúde Que a doença Que a pessoa teve Ou infartou Estava há muito tempo Internada Aquela coisa Aquela coisa Aqueles aspectos Da morte mesmo Ali O pálido E isso é bem interessante Porque quando você faz O processo Silva Eu cansei De estar em velórios Que quando a gente vai Abrir o velório E chega o neto E olha assim Para o vô Para a vó Olha O vô parece que Enjuveleceu Ele parece que está Há 20 anos mais novo Porque ela Ela tem esse poder Na preparação Do enjuvelecimento Ela devolve Por exemplo A fisionomia A cor O mais natural possível Recupera Do que quando a pessoa Estava em vida Às vezes antes da doença Então isso aí É muito importante Então às vezes E é isso que a gente É a última imagem É aquilo que importa Você pode Ter uma hora só de velório Mas é aquilo que vai É aquilo que vai registrar É aquilo que fica gravado Na cabeça Dos familiares Dos amigos Enfim das pessoas É o pai É a mãe Então antigamente A gente tinha muita história De velório De que era antecipado Porque o corpo Teve problema Teve mau cheiro Vazamento de líquidos Aquelas coisas todas Hoje não Hoje a gente tem Condições De uma técnica Pela tanatoplexia De você fazer Uma conservação do corpo Não só o fato De conservar Antigamente Se formalizava E o corpo Ficava feio Hoje não Hoje você Prepara ele Um aspecto muito natural Para uma hora Para meia hora Para dois Três Quatro Cinco dias A quantidade de dias Que for necessário Mas com qualidade Fazendo com que Aquele momento de dor Você possa Miminizar A dor da família Você possa Trazer mais Conforto Para aquela família Então a gente Tem uma preocupação Muito grande Nós temos Um processo Muito rigoroso No nosso laboratório De quando o corpo Chega Com vários check-lins Para que o corpo Estava Bem organizado Para que nós Queremos ter certeza Que quando aquele corpo For sair dali Ele está Na melhor forma possível Vamos entregar ele Para a família Para a família Fazer uma despedida Digna Do que Daquele familiar Daquele adquirido Era para a família Então esse é o nosso propósito Trazer Qualidade no serviço E dar A população De Porto Alegre Ou do Rio Grande do Sul O direito De despedir Do seu adquirido Uma maneira Mais digna Mais humanizada Esse é o papel É porque é um sentimento Incrível Na hora De uma despedida De um adquirido Então realmente É um momento Que tem que ter Um trabalho Absolutamente Cauteloso Profissional Diplomático De sentimentos De solidariedade Tudo isso aí Envolve Essa atividade Que as pessoas Não gostam de abordar A mídia não aborda Mas isso é Importante saber Como funciona E como essas pessoas Têm que se comportar Também nessa atividade Profissional Isso aí Não é uma tarefa Para Como se falou Agora os bombeiros Que morreram Agora O bombeiro Não abre mão Ele morre Tentando salvar Uma vida Ou imaginando Que ainda tem Alguém lá Sujeito a morrer Em função do fogo Preso no elevador Numa escadaria Numa sala Quer dizer Também nas funerárias As pessoas que trabalham Nesse momento Tão complexo Que é o fim da vida Que é os parentes Os entes queridos Indo embora Enfim A família se despedindo Tem que ter uma qualidade Muito grande Um preparo emocional Desses profissionais Sobre todos os aspectos Para que tudo ocorra Em bom tom Sem dúvida nenhuma E esse tema É um tema muito delicado Porque normalmente Quando se fala de funerária Ou se fala de crematório Não se toca nesse tema E o agente funerário Ele tem uma função Muito importante O trabalho dele Faz toda uma diferença No crescimento Daquela empresa Porque não adianta Você ter uma empresa Com uma infraestrutura bonita E o serviço Que você entrega Não é compatível Aquilo Então já aproveitando Aqui o espaço E paralelizar Todos os agentes funerários Não só da Ângeles Mas de todo o Brasil Realmente é uma atividade O aspecto humano É profundo Para quem atua Nesse segmento É uma doação Sem dúvida nenhuma É uma doação Sabe que Nesse ramo Do Carlos Acho que tem uma palavra Que é fundamental Conviver com ela Diariamente Que é a palavra Ética Há um limite Entre o comercial E o ético E num momento De desespero Quando a gente Perde o ente querido A gente às vezes Não raciocina direito A gente até está No desespero E aí a gente vai Em busca De um suporte Que envolve Inclusive despesas Elevadas Onde às vezes Você gasta O que nem se pode gastar Como é que vocês Atuam nessa parte E como é que vocês Cuidam da ética No trabalho de vocês Isso para nós Sérgio É uma coisa Que a gente sempre Teve muito cuidado Porque o serviço Funeral no Brasil Inteiro Há muitos anos Atrás Ele sempre era levado Como explorador Como algumas empresas Que cobravam Conforme a situação Financeira De cada cliente A Ângeles Preocupada com isso Já há mais de 15 anos Aproximadamente Nós temos Uma diretriz De todos os nossos Serviços São tabelados Mas não é Uma tabela Que fica na gaveta Do atendente A placa está Na urna Toda a nossa urna Ela tem o preço E a descrição Do que vai ali Então Nós não temos Esse risco Aqui a gente cobra Conforme o cliente Já se a pessoa Parou ali E o vendedor Acha que aquela pessoa É rica Ele vai pegar a urna Mais simples E vai falar Não, é 10 mil Porque o serviço Funerário Ele varia muito Desde o padrão Mais simples Da prefeitura Que hoje é 1.440 reais Até 20, 30 mil reais Ele não tem Muito limite Então Tinha sempre O sistema funerário Teve muito isso E nós Para mostrar Que O foco da empresa É financeiro Claro que é financeiro Ninguém É uma instituição É uma empresa Mas a gente tem A respeito do nosso cliente Se chegar Dar essa liberdade Isso Se chegar O empresário Mais rico De Porto Alegre Entrar lá dentro E ele Ele quer pegar A urna mais simples Que está lá O preço Vai estar lá E não vai mudar Porque ele tem dinheiro Ou que ele não tem dinheiro Então nós temos Uma preocupação Muito grande Sobre esse assunto E que já foi Elogiado Já algumas vezes E que até Por fiscalização Do PROCON mesmo Que ele teve lá E a hora que ele entra Cadê a tabela da prefeitura Entra lá dentro do mostro Olha que legal Olha que legal Esse aqui Esse aqui Teria se estendido Para outras empresas Funerárias Porque é transparente A transparência Da negociação Faz com que você Está respeitando Independente da classe social Daquele cliente Então Qual o cliente Que é importante Para nós todos Qual Desde o mais humilde Não, mas isso é A honestidade Da empresa Sem dúvida Nessa linha Bem rapidamente Carlos Existem planos Que as pessoas Podem programar Mas uma coisa também Como o Silvas diz Às vezes é difícil Tratar desse assunto Olha, eu vou tratar De um assunto Para quando Alguém da minha família Partir Mas eu acho Que essa prevenção Ela ajuda Inclusive A verificar Qual é a melhor oportunidade Qual é a melhor Segurança Na hora de acontecer Um infortúnio Existem planos Também para isso Sim, sim Hoje A Ângela É a líder No mercado de plano Aqui no Rio Grande do Sul Nós temos Planos acessíveis Para todas As classes sociais A partir de R$ 39 Ali O cliente Já tem um plano Que dá direito Ao funeral E com coberturas Temos planos Com coberturas Do Estado Nacional Estadual Nacional Planos com cobertura Com despesa de cemitério Locação por 3 anos Cremação Hoje Aproximadamente Quase 50% Dos nossos clientes Hoje É associados Pessoas que pagam A mensalidade Sim, sim Já fizeram essa Isso E o crescimento Desse plano Ele deve Aquilo que a gente Entregamos Entendeu? O cliente Por mais que ele pague Uma mensalidade pequena 24 horas Uma carência De 24 horas Para a morte acidental 90 dias Para a morte natural E ele tem Essa cobertura Desde Desde a parte Da funerária Dentro do padrão Do plano escolhido A despesa de cemitério Cremação Velório Toda uma cobertura Então isso faz Da empresa Ter um produto No mercado Líder no mercado Hoje aqui em Porto Alegre Porque ela entrega Aquilo que está ali Eu costumo dizer assim Nós temos que entregar O mínimo que nós podemos entregar Para os nossos associados É o que está no contrato Se nós tivermos que ser diferente Tem que ser para ser melhor Nunca para menos Muito bem Interessante Um tema Palpitante E as pessoas não gostam De abordar Normalmente Não se debate isso É um segmento normal Que ninguém se livra disso Todos têm um parente Pessoas de idade Na sua família Um infortúnio Uma tragédia As pessoas têm que conviver Com funerária Com crematório Com planos Para uma prevenção Econômica As pessoas podem ir fazendo Essa projeção De ter essas situações Já pré-pagas Ou até pagas Dependendo da situação Vamos adiante Falando sabe de quem? É a impressor Comprando briga com o impossível Olha aqui A maior tecnologia do sul do Brasil É no segmento gráfico É impressor Por isso que ela diz Que ela está comprando Briga com o impossível Porque por exemplo Agências de publicidade Eu digo sempre aqui Precisa uma peça Urgente Que vai rodar A impressora do jornal Está prontinha para rodar E tem que botar o anúncio Amanhã É uma parma É meia parma A impressor resolve Ela tem essa competência Essa logística Para agências de publicidade Especialmente E tem aí Impressões of set Tratamento de imagem Banner Criação Personalização Acabamento Laminação Entre outros Atendimento personalizado Materiais de qualidade Telefones 3334-1010 E também o 98175-3272 E-mail Contato Arroba Impressu.com.br E o site Impressu.com.br Impressu Comprando briga com o impossível Vinhos do Mundo Importadora A maior importadora De vinhos Do Brasil Três lojas Espetaculares Preços Lá no Assoalho Pagamento No cartão De crédito Se a compra For um pouquinho Pesada Vinhos do Mundo Leva no seu domicílio Não cobra nada Tá bom E grandes rotas Você faz um tour Pelo mundo Dos vinhos Visitando uma das lojas De vinhos do mundo Importadora São três lojas Em Porto Alegre Então você passa Pelo Canadá Pela Europa Pelo Chile Pelo Mercosul Pelo Rio Grande do Sul Enfim Onde se produz vinho Lá pela Califórnia Enfim Pelos países europeus Como eu digo Então você faz um tour Pelo mundo dos vinhos Visitando as lojas De vinhos do mundo Importador Rótulos importantes Com preços Lá no Assoalho Combos E também Rótulos Como eu digo Importantes Com descontos De 15, 25, 35% Etc e tal Parcelamento No cartão de crédito Segurança Em todas as lojas E estacionamento Vamos ver aí, Ana A primeira loja Está aí É a Avenida Que Solve Colombo 1493 Do bairro Floresta As condições que eu falei Para vocês Estacionamento Segurança E atendimento De primeira grandeza Vamos para lá Medali para o César 203 Bairro Boa Vista Quase esquina Nilo Peçanha A mesma qualidade Da loja anterior Ou seja Das três lojas Aí nós vamos Até o bairro Menino Deus Avenida Getúlio Vargas 1135 Aí também a loja Com todas as características A cor Laranja A sua logomarca Vinho Com letras brancas Aí todas elas Estacionamento Segurança E atendimento Personalizado Preços Como eu digo No assoalho Combros Parcelamento Em todas as bandeiras De cartões de crédito Se a compra É pesada Um pouquinho pesada Deixa que Vinhos do Mundo Leve Não cobra absolutamente nada E grandes rótulos Tá bom Então te liga Também produtos Delicatece E acessórios Para o seu bar Para a sua adega Também Você encontra Vinhos do Mundo Importadora A maior importadora De vinhos do Brasil Telefone Geral 5130 1280 90 E o site É vinhosdomundo.com.br Então tá aí Vinhos do Mundo E a CDL Tá aí também CDL Câmara de Dirigentes Logísticos de Porto Alegre Tá fazendo aí Mais um apelo Acho que é um dos últimos Apelos ainda Que se faz Nesse segmento Da pandemia Se Deus Nosso Senhor quiser A pandemia Ainda não terminou Isso é uma mensagem Da CDL Porto Alegre Todos precisam Contribuir Para que não haja Retrocesso Tá certo Se você contribuir Não vai haver Retrocesso O funcionamento Do comércio Garante o emprego De milhares De trabalhadores E a renda De inúmeras famílias Faça a sua parte Use máscara Evite aglomerações Higienize suas mãos Com álcool gel Regularmente A manutenção Da saúde Da população E dos negócios É uma responsabilidade Um compromisso De toda a sociedade Compromisso do varejo Compromisso de todos Uma campanha Da CDL Porto Alegre Câmara de Dirigentes Logísticos Presidida lá Pelo empresário Írio Piva Então tá Vamos adiante Vamos falar agora Sabe de quem? Do Di Paolo Melhor galeto do mundo Tem várias no Brasil São Paulo Paraná Todo o interior Do Rio Grande do Sul Aqui em Porto Alegre Lá em Itapema Olha aqui minha gente Recanto Maestro Todos esses lugares Eu já fui no Di Paolo Comandado pelo empresário Paulo Jeremia Olha aqui Então vamos ver aqui Manchário Nós vamos passar aqui Vai visitar a serra? Encante-se com a gastronomia Da região E inclua o Di Paolo No seu roteiro de viagem Você vai provar Comida saborosa Com essência artesanal Os pratos saborosos Segue as receitas da dona E a sequência de galeto Ao primo canto Que tem um toque caseiro Que nos transporta Para os almoços de família Com a mesa farta Conheça as unidades Em Bento Gonçalves Gramado Garibaldi E Caxias do Sul Mais a mensagem Que eu estou passando Para vocês Quando Quem está estrelando Essa mensagem Chama-se Paulo Jeremia O titular da empresa Tem coisas que a gente Nunca esquece A nossa origem É uma delas E os rituais familiares Nos conectam Com o nosso lado Mais verdadeiro Se você fechar os olhos Consegue lembrar Desses momentos passados? Cozinhar É um ato de amor Na casa da dona Era assim O cuidado Na escolha Dos ingredientes O capricho No preparo O tempero Caseiro Cada receita Carregava uma história Da comida típica Da Serra Gaúcha Tradição Transmitida De geração Em geração Uma refeição Feita com Tanto carinho Que deixou Muitas memórias Alimento Para o corpo Mas também Para a alma Virou uma lembrança Que ficou Para sempre No Tipaolo Cotina De La Serra Gaúcha Vamos adiante Então Olha aqui Agora eu vou falar Do mar na mesa Eu vou te contar O pessoal vem aqui No programa E me liga Eu recebo vários Para com isso Que eu não aguento Estou fazendo um regime Estou fazendo Isso que tem Olina Essência de vida Aqui também Para quem faz Glutão Depois eu falo Da Olina Mas eu vou falar Do mar na mesa A tradição Que perdura Assim como o movimento Das ondas do mar Eu estou falando De quem? Olha lá Do Chihuahua Comandado pelo João Careca Essa figura ímpar João Careca É o que mais entende Em frutos do mar No Rio Grande do Sul Em Porto Alegre É o João Careca Titular do Chihuahua Olha aqui Meu amigo Avenida Teixeira Mendes 1216 Chácara das Pedras Aqui na capital Evidentemente Teleentrega 5131056767 310567 Chihuahua.com.br É o site Então olha aqui Vou dar assim Maionese de camarão Bacalhau mineiro Casquinha de siri Muqueca de peixe Peixe a romana Camarão Adorê Bacalhau as natas Congro a milanesa Congro a bela e mulher Bacalhau Bacalhau Chihuahua Mar na mesa Olha aqui Ele mudou de endereço Está lá na Teixeira Mendes 1216 Então você desce a nilo Como quem vai para Iguatemi Mas não vai Quando chega na Homem Company Você entra direita Na segunda quadra Está chegando no Chihuahua E é recebido Por uma equipe Altamente qualificada Pela Cíntia Pelo João Careca Por todos os garçons Que desfilam por lá Muito tempo E você é muito bem recebido Então te liga em Chihuahua Frutos do mar Tradição que perdura Assim como o movimento Das ondas do mar Ah, agora tem o espumante Também Chihuahua Pá Muito bom De degustar Espumante Chihuahua Custo-benefício Maravilhoso É o mar na mesa Chihuahua Então te liga Tradição que perdura Assim como o movimento Das ondas do mar Reservas Liga para a Cíntia Reservas Ou teleentrega Reservas ou teleentrega 31056767 Esse é outro empreendimento Esse é outro empreendimento O Chihuahua Que não trabalha Com motoqueiro bandido Esses são mal educados É só vai chegar O seu produto Altamente qualificado Em seu domicílio E gente Que respeita Leis de trânsito E etc e tal Não são desaforados Não são bandidos Tá bom? Porque tem motoqueiro Aí que eu vou te contar É um perigo Olhar para eles Tá sujeito A levar um balaço Aí um chute na porta Ou te quebrar O teu retrovisor Chihuahua Não tem isso É motoqueiro De alta qualidade Que trabalha Há muitos anos Com o Chihuahua Tá bom? Avenida Teixeira Menos 1216 Chaca das Pedras Mais uma vez 31056767 E o site é Chihuahua.com.br Um abraço para a Cíntia Um abraço para o João Quareca E todos aqueles colaboradores Do Chihuahua Muito bem Vamos adiante Queria dizer alguma coisa? Bem rápido Então tá Então diz que nós temos aqui Nove minutos Memórias Aquele jornalista da Band Que faleceu E caiu o helicóptero dele Ah, eu sei O rapaz aquele Uma figura fantástica Boechar Isso Isso, Boechar O Boechar Estava vendo As memórias dele Uma das grandes passagens Dele na televisão E ele estava Tratando a respeito Das profissões E do fundo eleitoral Aí ele dizia Silvas o seguinte O médico Ele trabalha durante Ele estuda durante Tanto tempo Sofre Estuda à noite De madrugada A família ajuda Sustenta O trabalho E se forma As custas dele Um jornalista José Silvas Ele não vai contar A história dele Aqui ele nunca conta Mas ele deve ter Estudado durante muito tempo Sofrido Trabalhado E cresceu Na profissão dele Com o dinheiro dele Da família dele Do suor dele Agora os deputados Os senadores Não Diz o Boechar Ele não Ele quer que nós Sustentemos eles Eles colocaram agora E o que foi falado Ainda não tinha Imagina o que Ele ia morrer de desgosto Se ele tivesse ouvido Agora os 5,7 bilhões Que aprovaram Do fundo eleitoral Nós estamos dando Para eles Para eles irem lá Nós temos que sustentar eles Não é a família dele Ele quer ser candidato A deputado Por que ele não paga Sua conta Por que ele não faz Uma vaquinha Com os amigos E vai lá Para concorrer Não Nós temos que dar O dinheiro para ele E aí um camarada Disse assim Tá mas O médico O jornalista Ele trabalha Depois para ele Pois é mas E recebe a remuneração Só que um deputado Recebe muita remuneração É muito remunerado Ele tem Inúmeros assessores Para ele dar um suspiro Ele já recebe dinheiro Ele tem passagem aérea Dinheiro para corresponder Um excelente salário E muitos assessores Apartamento funcional Então além de nós Darmos dinheiro Para ele se eleger Ele ainda recebe Um salário maravilhoso Então esse fundo no ar É uma vergonha O Boechari Boechari dizia isso Antes de aprovar O fundo eleitoral Imagina Hoje como eu disse Morreria de desgosto Triste Verdade Martinho vamos falar De elevato Elevato é extraordinário Produtos importados Nacionais E espetaculares Olha aqui Elevato tem orgulho Em ser a maior rede De acabamentos Para a construção Do Rio Grande do Sul E um imenso prazer Em deixar a sua casa Do jeitinho Que você sempre quis É elevar Sua casa Nossa causa São mais de 15 mil Produtos Mais de mil itens Exclusivos E mais de 150 marcas Conceituadas Na elevato Você encontra Maior variedade De acabamentos Do estado Porcelanato Vinílicos Laminados Metais Louças Aquecedores Tintas Banheiras E espaços Produtos exclusivos Atendimento Atendimento especializado Negociação Personalizada E garantia própria Em todos os produtos Telefones Da matriz 5131039493 E o geral 5123124374 E o site Elevato.com.br E eu passo aí pra vocês Uma mensagem Da Elevato Quando você entra no Elevato Não damos apenas As boas-vindas À loja Mas as boas-vindas À sua nova vida Na Elevato Você encontra A maior variedade De acabamentos Para construir O seu sonho O seu lar E você conta Com serviços especiais Como instalação E agendamento Programado De entrega Na Elevato Atendemos você Com todo carinho Porque sua Casa É nossa causa Eu mostrei Vários ambientes De gastronomia E a gente Porque é uma época De feijoada Mocotó Tantas coisas Minestrone Costela gorda O glutão As pessoas Vêm uma indisposição Olina É essência de vida A família Olina A Luana Família Olina Tá aí No corporativo Na viagem Nessa bagagem Na casa do campo Da serra da praia No escritório Consultório Na indústria No comércio Olina Essência de vida Porque daí você Está resolvendo Qualquer indisposição Estomacal Por exemplo Olina Essência de vida Laboratório VESP 104 anos Com uma sede Fantástica Em Canoas Nasceu em Porto Alegre Hoje a sede O seu laboratório VESP 104 anos Está em Canoas Um dos mais modernos Do país Olina Essência de vida Muito bem Vamos adiante Alô Ana Uma trilha Uma trilha bonita Beleza Olha que gesto Que bonito Essa manifestação Exatamente Do Carlos Alexandre de Araújo Para sua esposa 25 anos de casamento Botas de prata Prata Então 25 anos Já tem as crianças Uma filha Sabrina Dezesseis anos Sabrina Que bacana Uma filha Sabrina Uma moça Dezesseis anos Cumprimentos Então como é o nome Toda a esposa Marta Calais de Araújo Marta Receba aqui também As nossas homenagens Pela saúde Paz, alegria Prosperidade Aqui do nosso programa Atividade Da nossa bancada Do Marcelo Gazen Do Sérgio Perotto E de todo o time Que nós está aqui hoje Porque a gente se reveza Aqui na bancada Entre comentaristas Efetivos E os nossos convidados Então receba aqui As nossas homenagens Também Parabéns Saúde Muito bem Ok Marcelo Gazen Privilégio Tê-lo aqui Sempre espaço A disposição Para que você Queira participar Aqui Independente Do nosso convite Aqui nós temos espaço Para gestores Públicos No caso Gestores de iniciativa Privada E comentaristas Ocupar essa bancada Como comentarista Está feito convite O Carlos Também O Carlos Alexandre de Araújo Também Pessoas competentes Que tem espaço No ambiente profissional Na sociedade Sempre são Bem-vindos Aqui no nosso programa Obrigado Silvas Vai ser um prazer enorme Voltar de repente Para falar sobre outro assunto Outra matéria Sim Agradecer mais uma vez O espaço concedido Para a gente falar Sobre um assunto De extrema importância Para o Estado do Rio Grande do Sul Fazer parte dessa bancada Qualificada Os colegas aqui Que estão nessa noite De segunda-feira Fazendo um debate qualificado Então mais uma vez Agradecer Obrigado pela oportunidade Perfeito Perfeito Sempre a exposição O nosso espaço Como eu digo Foi muito explicativo Foi muito interessante A tua exposição Porque o telespectador Entende muito bem Quando tem um tipo de fala Assim como o próprio Carlos Alexandre de Araújo Também se manifesta Muito bem Porque às vezes A gente tem uma pessoa Muito técnica Altamente PHD Às vezes fala uma linguagem Que o telespectador Não capta muito Mas às vezes Tem uma pessoa Que tem essa qualidade PHD Mas sabe saber Que está falando Com o público eclético Então isso é muito importante O... Né o... Silvas Silvas Muito obrigado Por me convidar Para esse programa E conhecer pessoas maravilhosas Como tem sido Hoje o Marcelo E o Carlos Carlos que me faz lembrar Hoje dos meus tempos De grande dançante Agora quando fores para casa Carlos Tua esposa está assistindo Além das flores Que certamente já compraste Talvez até esteja lá Tu escolhe Tu passa ou no barranco Ou no chihuahua Ou no armazém do queijo E faz uma surpresa para ela Eu estava olhando Estava olhando as opções aqui Ou uma teletrega É só chegar em casa E fazer uma teletrega Um barranzinho No chihuahua É se for no chihuahua Ou no barranco O barranquinho O armazém É o armazém Essa hora está fechado Pode citar o nome Olha isso aí É amigo do José Silvas Que a coisa fica bem melhor Vamos aí O jornal do comércio O jornal Melhor jornal Disparado do Estado Do Rio Grande do Sul Que só fala a verdade Não aplica tendências Políticas Partidárias Do seu assinante Seu leitor Ele trabalha com a transparência Da informação Seus editores Colunistas Jornalistas A direção da empresa O jornal que se encaminha Para 90 anos Que tem na sua essência Economia e negócios Trabalha assim Com transparência Na informação Não é imprensa Não é imprensa marrom Nunca Porque eu tenho orgulho Trabalhei aí 21 anos O jornal do comércio É a essência da informação Com nitidez Não tem ideologias na informação Não tem Não tem Tá bom? É um jornal com a notícia Na essência Na transparência A notícia verdadeira Atendimento ao assinante Chegando madrugando No seu domicílio Jornal do comércio 3213300 Atendimento ao assinante Seja no corporativo Na residência Onde você estiver Madrugando Está chegando A sua edição Do jornal do comércio Diariamente Segundas a sextas Tá bom? Então te liga Com o jornal do comércio Que ele é o mais transparente Disparado Melhor jornal Do Rio Grande do Sul Um dos melhores Do Brasil Tá? Minha gente Vamos embora Tá ok meu amigo Fechou lá? Tá Então mais uma vez Agradeço ao Marcelo Gazenha Carlos Alexandre Araújo Sérgio Perotto A presença aqui No nosso programa Qualificando cada vez mais O nosso programa Que está há 28 anos no ar Sempre ao vivo Amanhã minha gente 18 horas e 55 minutos Mais uma edição Do nosso programa Atividade Uma boa noite E até lá Tchau Tchau